Quanto vai custar, galera? Então, agora a gente vai chegar num ponto que eu queria conversar com vocês. O que que tá acontecendo agora em várias lojas, né, e com várias pessoas que adquiriram a R15, tá? Hoje me mandaram no grupo de membros e, coincidentemente, no Instagram, um cara me mandou também. O nome dele é Josué Oliveira, é, Josué, Joshua, Joshua Oliveira, o nome do cara. E o que que ele me falou? Ele falou que ele deu o sinal e agora ele tá passando por alguns problemas no financiamento da moto. Mas eu fiquei assim, pô, velho, é complicado, né, a loja querer fazer isso agora, querer captar mais dinheiro. Mas o Eudes mandou no grupo de membros, porque o Eudes, pra quem não sabe, ele desistiu da R15 pra pegar uma Dominar 400. E ele foi muito feliz, né, ele tá gostando muito, enfim, por mais que teve ali umas dorezinhas de cabeça. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais a respeito. Mas a R15, ela, no grupo de R15, a galera lá tá transtornada, velho. Porque muitos que fizeram a compra, né, muitos que fizeram a compra e já estão esperando pra pegar o financiamento e tudo mais, não estão conseguindo financiar. Uns falam que é porque as lojas da Yamaha, né, estão dificultando um pouco pra cobrar um pouco mais de ágio. E também tem a questão do crédito, que não tem também no Brasil, né. Ninguém tá tendo crédito na praça, praticamente, são pouquíssimas as pessoas que têm crédito ainda pra comprar uma moto, né, com base de financiamento e tudo mais. Então, cara, tá um pouco difícil, tá, se você tá na fila da R15, se você já recebeu aí o comunicado pra você, fique esperto. Porque tem lojista, vocês sabem, né, o lojista pilantra não é só Honda, não. Tem na Yamaha também, tem na Rodil também, tem na Suzuka também, qualquer moto, qualquer marca de moto aqui no Brasil tá sujeita aos caras que é pilantrão. Então, abre o teu olho, abre o teu olho, porque os caras tão na sede, meu amigo, os caras tão ali, ó, na ânsia pra pegar o teu dinheiro, tá, e eles vão dar um jeito de pegar. Do mesmo jeito que muitas lojas agora, tem muita gente tendo dificuldade de financiar o resto da R15. E não estão dando pouco de entrada, viu? Pode ser por conta de banco, que nem eu falei pra você, que taxas, né, porque não tem dinheiro circulando. Mas tem muita gente também que tá acreditando que pode ser a própria concessionária que esteja dificultando um pouco pra ganhar um pouco mais no ágil. E lembrando, algumas lives eu mostrei pra vocês, eu mostrei não, né, eu comentei com vocês sobre, a respeito de que a R15 poderia sofrer uma alteração de valor na entrega. E pelo que tudo indica, o que tá acontecendo aí fora, é realmente isso, tá? Tá tendo uma certa alteração aí, tem muita gente que não tá conseguindo finalizar a compra da R15, então, se você tá tendo algum problema, tá, é, contra os seus direitos, entendeu? Se você já deu o sinal, você tem direito a pagar o valor na pré-venda, afinal de contas, a pré-venda é pra isso, né? Você vai lá, dá o sinal e segura a moto, ou seja, você segura a moto no valor que você acordou ali na pré-venda. Então, não existe essa dos caras querem cobrar a mais e tudo mais, né? Mas, por que que eles fazem isso? Porque os outros, por causa da bendita dessa, dessa, olha, dessa merda dessa lei Ferrari, né, que só Ferrari, o cidadão Ferrari, o cidadão brasileiro, que ela só Ferrari, né? Então, cara, é, eles, é, eles precificam, eles jogam o preço, eles inflam, eles jogam o preço pra cá, jogam o preço pra lá, e quem paga as contas no final de tudo é você, né, que quer comprar uma moto, que sonha em ter uma R15, é muito complicado. Hoje, no mercado brasileiro, Fih, é muito difícil você comprar qualquer coisa, não só moto, carro também. Mas agora tá tendo uma certa dificuldade aí da galera em relação aos donos das lojas. Então, abram os olhos de vocês, não caia em qualquer falácia, se você deu o valor da reserva, bata o pé, seja firme, não, não ceda, tá, não dê um passo pra trás, fala pra eles, ó, então se vocês, não, eu quero meu dinheiro, pego o dinheiro de volta, não aceite pagar ágil, a moto é linda, a moto é fenomenal, mas não vale o seu esforço final. Você deu o seu suor, você cumpriu o combinado, você deu o dinheiro da reserva, e chega na hora da entrega, eles estão de palhaçada, não caia nisso, tá, não caia nisso, porque é difícil, tá, ganhar dinheiro é complicado, né, então, eu sei que empreender no Brasil não é fácil, né, esses caras pagam muito imposto, eu empreendo no Brasil também, pra quem não sabe, o canal também, ele é uma empresa, então, em questão de impostos, tem uma, assim, é difícil mesmo, tá, eu não tiro toda, assim, das costas deles, né, porque aqui no Brasil o cargo tributário é, olha, é fera, meu amigo, mas também o cidadão, porra, vai estourar no cidadão até quando, né, tem que cobrar o governo pra baixar os impostos, e não estourar no final do consumidor, aí não dá, tá, mas é isso, gente. Ah, é mais, é, pra vocês querem espertos mesmo, quem tá na fila da R15, fica esperto, porque agora, meus amigos, agora, o chicote vai estralar, viu, e se não tomar cuidado, o grosso vai entrar mais uma vez, então é isso, tá, cuidado.